Avelar já tem um polidesportivo, um novo espaço associado a uma pequena zona de lazer, situado paredes-meias com a unidade de cuidados continuados da Fundação Nossa Senhora da Guia. A inauguração aconteceu integrada no programa das festas de Nossa Senhora da Guia e por coincidência no dia em que a Fundação assinalou os 118 anos de existência, a 31 de agosto. Eu queria aqui agradecer em nome da Junta da Freguesia a forma que o Conselho de Administração da Fundação acarinhou esta abordagem para este projeto. Não poderia deixar de eu aqui o referir porque não foi uma receptividade, foi um carinho que tiveram por ele. E hoje temos aqui obra feita. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença de todos aqui e espero que esta infraestrutura sirva a todos os jovens, menos jovens, mas principalmente aos mais jovens avarenses, que era uma falha, penso, que o Avelar tinha. Era, posso dizer pessoalmente, com alguma mágoa, com alguma pena, que eu olhava para este terreno aqui ao lado e eu via neste estado, não propositado, mas verdadeiramente de algum abandono. E do Taro, o Avelar, penso que seria, porque a Freguesia que estaria em falta com um equipamento deste género, juntando o útil ao Avelar. Este polidesportivo representa um investimento a rondar os 80 mil euros e resulta de um trabalho conjunto entre o Município de Acião, a Junta de Freguesia de Avelar e a Fundação Nossa Senhora da Guia. Um investimento de obrigação para com o Avelar e para uma necessidade que todos nós sentíamos há muito tempo. Essa necessidade do polidesportivo estava bem identificada e bem sinalizada. havia um problema a ultrapassar, que era a localização. Todos nós julgo que estamos em condições de poder dizer de que para uma infraestrutura desta tem que ter uma localização central que permita aquilo que julgo que vai permitir é que todos nós, os pais e os avós, possam saber que os seus filhos e os seus netos, mais ou menos, vão estar todos por aqui no centro. Foi muito importante essa união de esforços. Não posso deixar aqui de referenciar, porque este espaço quase está dividido em dois, um de escritivo e um de lazer, o grande trabalho da Junta de Freguesia de Avelar. A Câmara Municipal de Acião, ali para cima, não participou com quase nada. Aliás, hoje de manhã, quando ainda visitei este espaço, andava o Sr. Presidente a trabalhar, também a ajudar, para que tivesse tudo pronto hoje para podermos proceder à apresentação deste espaço. Mesmo na dificuldade, irmos encontrando as oportunidades para fazer o trabalho que temos e devemos fazer em prol das nossas terras. Hoje, este exemplo desta parceria a três instituições é, de facto, um bom exemplo daquilo que podemos fazer muitas vezes. Parece muito difícil, mas podemos simplificar com empenho, com motivação e com a determinação de todos. Diante os vários aspectos referidos ao longo desta cerimónia de inauguração, que contou com a participação da Filarmónica Avelarense, foi destacada a importância do papel que cada pessoa tem, desde crianças, adultos e idosos, na preservação deste novo espaço ao dispor de todos. Filarmónica Avelarense 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 Avelarense, Avelarense 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 Avelarense, Avelarense 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 Avelarense, Legenda por Sônia Ruberti